Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast. E hoje sozinho, né? O Ramon tá gravando ali. Mas pessoal, hoje a gente tem um episódio muito bacana e com história de superação mesmo. Olha só o nosso convidado. Ele de motorista de lotação, já trabalhou no McDonald's, já carregou móveis, já trabalhou de vários... Já trabalhou de tudo, um pouco de tudo. Ele vai explicar aqui ao longo da jornada dele. Foi aprovado no edital de 2022 pelo cargo de escrivão da PCSP. Já muito bem-vindo, Edgar Mesquita. Obrigado, professor. É uma honra estar aqui partilhando minhas experiências e dizer o quanto eu tô animado pra essa posse no cargo da PCSP. Eu imagino, é uma cada época que não começa nunca, né? Não começa. Como é que tá a expectativa aí? Muito ansioso, muito ansioso. Tá diminuindo agora porque eu saí da quase todos os grupos, né? Cada grupo é uma tristeza. Cada dia é uma informação nova, mas nunca é nada concreto. Isso que eu ia falar. Grupo de WhatsApp... Eu recebo mensagem assim todo dia, né? De alunos que estão em grupo de WhatsApp. Ah, mas eu ouvi num grupo de WhatsApp, quando a gente vai ver, são grupos que a fonte é nada. É zero e a galera inventa informação e sai jogando. Sim. Rádio patroa. Nada se cumpre ali. Agora o seu problema é um problema bom, né? Já passou, o pior já foi. Sim. E por que polícia? É sonho de criança pra você? Ou por que concurso? Mestre, é sonho de criança. Sonho de criança. Porém, quando eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos ali, nessa época que eu entregava móveis e tal, eu meio que terceirizei o sonho de um colega meu na época de fazer entrega. Por quê? Ele falou, tá passando a viatura da Civil, ele falou, ó o sonho passando lá. Eu olhei assim, você sonha onde? Você tá ficando louco? Eu olhei de novo a viatura da Civil passando. Falei, poxa, polícia civil. Mas eu já tinha isso guardado há muito tempo, né? Mas... Tava dormecido ali. Tava dormecido ali. Beleza. Tava dormecido. Ali que aflorou tudo. Ali aflorou tudo. Sim. Mas a sua base, por exemplo, questão familiar, não tinha servidor público na família, nada? Não, até hoje não tem servidor nenhum na família. E como é que foi a sua jornada, por exemplo, de trabalho? Porque você já falou que você trabalhou em McDonald's, então eu queria que você aprofundasse um pouco pra gente entender. Porque às vezes alguns convidados aqui, e aí a galera pergunta, mas será que ele tinha base? Será que tinha uma boa escola? Uma boa formação? Família de servidor? Você já falou que não é de família de servidor. E sua parte profissional, como é que foi sua jornada até começar a dar pra concurso? Vamos lá. Tudo começou em 2004 ali, mais ou menos. Eu vim de escola pública, Cândido Gonçalves Gomes, de quem é de Pirituba, Jaraguai vai saber. Pirituba. Depois, Mariano de Oliveira, cabulando aula, pulando o muro de escola, não, não era bom não. Era o C, C menos pra C, só. Você sabe que esse é o perfil do voto da polícia, né? Sim, mas ali, sempre, né? Nada, fazendo nada ilícito, nenhuma contravenção, nada. Só pulava o muro ali pra jogar videogame, jogar bola e nada mais disso, entendeu? E sempre escola pública, sempre escola pública. E apanhando da mãe no meio do corredor, porque minha mãe pegava, pegava não, ainda pega pesado com isso tudo em casa, né? Eu tenho mais três irmãos. Eu costumo dizer que eu sou o mais velho, mas foi o que se formou por último. Como o senhor sabe, a gente vem conversando aí, acabei de me formar em logística. Mas eu já tenho um irmão que fez RH, depois fez economia, é um do, pode-se dizer, executivo da XP, tem um outro irmão que tá se formando em TI, tem um outro que vai começar a segunda faculdade também, e eu concluí o tecnólogo agora. Nenhum deles são servidores? Nenhum, nenhum, só eu. Só eu, porque nasceu essa vontade da PC. Da PC. 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 Não foi PM. Inclusive, falar em PM, o meu primo fez o concurso em 2022 da PM também, ficamos sabendo agora, duas semanas atrás, uma que já tomou posse na PM também. Tá fazendo academia lá do lado de casa. Não falou nada pra ninguém. Não falou. Só jogou no grupo lá da família. Quando passou, né? Quando passou. Mas eu diria que esse é correto, até mais concurso de polícia, o pessoal só fala mesmo quando passa. Só quando passa. Mais inscrição mesmo. Só quando passa. E aí, você saiu da escola pública lá, uma formação meio capenga, não pegou base nenhuma. E aí foi pra vida de trabalho mesmo. Sim. Você distribuiu muito rico. Sempre trabalhei. Sempre trabalhei. Me formei no segundo grau com o... como que é? O EJA, né? Que falo, né? Sim. Formação de jovens e adultos lá. Nesse meio tempo, eu era o famoso cobrador de lotação. Com muito orgulho. Não era concurso? Como é que era? O processo seletivo que você fez? O que? Pra ser cobrador? Não. Isso daí vem desde a época dos clandestinos. Lotação. Caramba. A época dos clandestinos lá em São Paulo. No passar do tempo e tal. Aí foi legalizando e tal. Mas eu entrei na lotação praticamente em 2005, 2006 ali. Cobrador. Ficou quanto tempo lá? Quando eram os carrinhos de uma porta. Fiquei... Quase um ano, um ano pouco. Porque depois eu já falei... Meu, isso aqui não é pra mim. Não é que não seja pra mim. Eu entendi. Eu tava confundindo. Cobrador de lotação é das vans, né? É aquele que grita. Ah, sim. Na minha cabeça tava o cobrador do ônibus. Não era do ônibus. Era o da van. Da van. Ah, entendi. Poxa, cara. Eu brincava quando era criança de cobrador de ônibus. Só que eu nunca consegui... Eu vou explicar aqui. O senhor vai entender. Parece que eu pulo um degrau pra frente. Por quê? Eu brincava de cobrador. Minha vontade era ser cobrador de ônibus. Não consegui. Quando eu entrei no ônibus, eu já fui pra motorista. Com o curso da PCSP, eu tinha um sonho, agente policial. Como eu disse, eu prestei pra testar o escrivão. Porque eu não tinha o superior ainda. Passei no escrivão. Acabou passando no escrivão. Porque provavelmente vai ser isso agora, em 2024, né? Sim. Seu sonho era um cargo de nível médio. Nível médio. Fez de nível superior pra treinar e passou. Passei. Caramba, cara. Isso é incomum. Isso é incomum. Ainda é uma concorrência tão pesada. Sim. E a sua prova de 2022, na minha opinião, a objetiva foi a mais difícil. A mais difícil. Porque, comparando até com a de investigador no mesmo ano. A gente escreveu até o raciocínio lógico, que tava em um nível muito alto. Depois eu quero entender depois como é que foi a sua parte de estudos. E, cara, então você foi cobrador de lotação. Você trabalhou no McDonald's. Você trabalhou com entrega de imóveis, né? Por que você falou. Eletrodoméstico. Eletrodoméstico. Vinha branca. De tudo um pouco. E que momento que você decidiu. Pô, agora sim, vou começar a se dar pra concurso público. Qual foi algum problema? Algum desemprego? Qual foi o ponto de virada pra você começar a estudar? Então, Diego, eu tinha aquilo lá guardado comigo, né? Tinha guardado, tal. Aí, quando deu em 2015... Eu não me recordo quando que foi a prova de fotógrafo. 2014, né? 13 foi de tal, 14 foi a prova. Então, eu me lembro que eu comecei a estudar em 2015. Que eu lembro que a galera lá, a gente tomava um café, né? E eu falava, ó, fotógrafo vai demorar agora que saiu o ano passado. Vai demorar muito. Então, foi em 2015 que eu comecei. Eles acertaram, né? Porque provavelmente só vem em 2024. Dez anos depois, aí, vai vir fotógrafo. Bem concorrido, né? Bem concorrido. Então, o seu concurso seguinte, até eu te perguntar aí. Você começou em 2015. Você chegou a fazer em 2018 ou não? Paguei a inscrição. Puxa. Falei... Pensei comigo. Colega meu, nós íamos fazer junto, né? Mas ele já tinha o superior, ele foi pro superior. Eduardo Coelho, um grande abraço aí. Ele foi, prestou pra investigador lá. Não passou. Falou pra ele, tava tranquilo a prova. Não passou. Mas eu, um dia antes, eu falei... O que que eu vou fazer lá, sendo que faz não sei quantos anos que eu não estudo? Falei, eu não vou perder meu tempo. Perdi o dinheiro. Eu falei, eu não vou perder meu tempo. Vou tomar vergonha na cara, vou sentar e vou estudar. Então, nesse período de 2015 e 2018, você parou de estudar? Parei. Ah, só começou e parou, então. Fiz um curso só. Pode falar o nome de outro? Pode, pode. Comecei no Gói, fiz o Gói. Fiz uma turma só, com o saudoso Farid. Farid. Estudei muito com ele também, na casa dele, nos cursos que ele tinha. Estudei lá, mas parei. Puxa vida. Aí, o que aflorou mesmo, foi de 2017 pra 2018. Ah, acho que aquela época foi a época Evandro Guedes, né? É, sempre o motivacional dele ali. Eu não sei o que que eu fui ver na internet, caiu o vídeo desse cara. Aí, parece que aquilo lá foi um soco no meio do estômago. Tive que não tá melhor. Mas aí, dali pra frente, você chegou a parar outras vezes ou daí você não parou mais de estudar? Eu dei uma pausa quando eu fui aprovado nesse. Sim. Eu dei uma pausa quando eu fui aprovado nesse. Descansei um pouquinho ali, mas depois já retomei. Bola pra frente. Então, deixa eu entender só a rotina, porque é comum quando a gente começa a estudar, é dar tudo errado. Eu queria que você analisasse o Edgar lá do começo, já a partir dos erros. O que você fazia de errado? Que depois de um tempo você percebeu que aquilo não ia te levar até a aprovação. Qual que era a sua rotina? Vamos lá. Minha rotina era assim. Ia pro curso, fazia material do curso ali, escrevia o que o professor falava, já obrigado. Era só curso? Não via mais nada. Totalmente errado. Tinha revisão, não tinha questões, não tinha nada. Não sabia nem o que era revisão. Questão, não sabia nem o que era. Uma alemã, fazia umas questõezinhas ali do PDF do curso, só. E sem noção nenhuma. Tinha outros colegas lá, isso é o mais comum, né? O cara que paga um presencial, geralmente, ele depende só do presencial e conta com a sorte mesmo. Fica naquelas aulas de três, três horas e meia em sala, vai embora, tá no ônibus, nem se preocupa em pegar, folhar o PDF, começar a ir lendo ali o resumo do professor, ler e seca, o que seja, né? Entendeu? Em que momento você entendeu que isso aí não ia dar? Você chegou a fazer outras provas no meio do caminho e percebeu, foi simulado, alguém te falou, como é que foi? Foi no simulado. Vou pôr ali, porque nessa era do Evandro, lá do Alfa, aconteceu isso aí e tal, aí eu não fui pro outro cursinho, eu me matriculei lá no Alfa. Aí meu primeiro simulado que eu fiz, domingão, de manhã, chuva, devia ter uns 15 fazendo, sala devia ser com 100 alunos, 15, tirei 35 pontos no simulado. Nossa! Outro soco no estômago, né? E de assunto, já tinha estudado? É. De tudo, já tinha estudado praticamente tudo ali, mas, ó, faz tempo aí não revisa, não tem um cronograma, não faz questões. Nossa! Não tem planejamento nenhum. Mas aí como é que era? Porque a sua rotina era uma rotina de quem trabalhava e fazia o cursinho. Aí depois que você tomou esse soco no estômago aí, você foi procurar ajuda, você... Não, agora eu tenho que criar um cronograma, foi intuitivo mesmo. O que você fez depois disso? Lá eles criavam cronogramas. Por exemplo, você estuda as matérias básicas no primeiro período, depois você joga embaixo as matérias específicas, é assim que se diz, né? Português, raciocínio lógico, depois isso, informática, aí você repetia, fazia seis dias da semana, colocava as três, depois as mesmas três de novo e os direitos tudo embaixo, uma matéria de direito por dia. Entendi. Aí entrava o criminologia, a LOP ali, leis especiais, mas português, raciocínio lógico e informática era duas vezes na semana. E você estava se preocupando nessa fase com revisão ou ainda também não... Não, eu só seguia isso, eu costumo dizer que eu nunca fiz revisão, eu só ficava nessa. Você voltava o edital inteiro? Voltava o edital inteiro. Caramba, aí é uma jornada de longo prazo. Português, morfologia, sintaxe e depois vinha outro assunto lá, aí ia desmembrando. Acabou tudo, volta lá e começa tudo de novo. Nossa. Aí depois vai ficando mais rápido, aí você vai colocando questões. Você ganha agilidade porque você já viu aquele assunto. Sim, sim. Isso é importante destacar, né? Porque no começo da conversa a gente destacou, você até falou, pô, foi um curso pra treino. Sim. E aí pode passar a falsa impressão pra galera que foi um tiro de reta final ali num pós-edital. Não, você tem uma longa jornada. Não, não. Você foi dando voltas no edital ali. Ficar pengando, indo e voltando, mas eu tô desde 2015. Mas que eu peguei firme mesmo, eu posso colocar desde 2017 e 2018. 17 e 2018. Então você acha que se você tivesse feito revisão, você teria encurtado esse tempo? Sim, com certeza. Certeza, né? Com certeza. E aí, você nunca fez mesmo, nunca nem chegou a pegar, foi só rodando o edital. Só rodando. E aulas do curso e questões depois. E os simulados, claro, né? Sim, sim. O que que era o meu... Eu não sei se é dificuldade, se é mania, o que que era. Caderno. Eu fazia muito caderno. Anotava tudo. Tinha dia que eu fazia... Tinha dia, não. Às vezes eu fazia caderno de 12 matérias. Falei... Tudo esse material aqui em 12 matérias? Não, não. Eu vou desmembrar isso aqui. Aí começava tudo de novo. Um caderno por matéria. Nossa. Falei, putz, e se eu descobrir coisa nova aqui? Ah, não. Eu vou fazer fichário. Começava tudo de novo, eu fazia fichário. Achei a folha no meio. Aí, isso é. Aí, do nada, eu olhei lá, saiu uma folha. Aí eu fui colocar uma outra, não tava encaixando. Esse negócio de fichar não tá dando certo pra mim, não. Vou fazer caderno de novo. Sério. Eu gosto muito de escrever. Mas você voltava nas suas anotações ou só escrevia? Não, eu pegava o que já tava lá, passava pro caderno e o que dava pra resumir, eu resumia. Mas você relia o caderno depois? Relia de novo. Ah, então, de certa forma, você tinha uma revisão ali, não era... Não anotava, saia correndo. Não, não. Ia lendo, aí escrevia, tal. Mas aí você separava o horário do seu dia só pra reler o caderno? Isso, isso. Só pra ler o caderno. Aí eu lia, mas eu também copiava e jogava pro caderno. Tinha um pouquinho de revisão ali, mas era uma revisão mais passiva, né? Sim. Mas tinha uma revisão ali. E aí, você até comentou aqui comigo nos bastidores que no meio do caminho você foi fazendo outros concursos, né? Sim. Que se falasse um pouco disso, foi pra testar? Pra que que foi que você começou a se inscrever em outros editais? Bom, foi teste. O primeiro que eu fiz, eu não me recordo muito bem se foi o da GCM de São Paulo ou se foi para motorista de Santana e Parnaíba, eu não me recordo. Mas eu passei nos dois. Passei nos dois. Inclusive, motorista de Santana e Parnaíba eu passei em sexto lugar, assumi o cargo e depois acabei pedindo exoneração. Muito mais também por conta da prova oral, da PC, tudo isso daí. Ah, já tava numa reta de prova oral. Já, já, já tava assim. E o da GCM, eu não segui em frente por medo do nosso, nossa barra. Barra fixa. A barra, a barra galera, a barra é complicada. É complicado subir naquela barra. Tinha um colega aqui, Thiago, um grande abraço aí, Thiago da PM, mas não ia, não ia, gente, de jeito nenhum. Não subia. Você preferiu nem ir? Não fui, não fui no teste físico. Eu tenho que entender, esse concurso que você passou pra motorista, demorou muito pra chamar, por isso que você pediu exoneração na prova oral? Como é que foi? Porque eu imagino que você tenha feito ele bem antes do concurso, né, da Policívia de São Paulo. Como é que foi esse processo de demora? Então, não, lá até que foi rápido. Foi rápido porque lá era a prova preambular. Depois vinha o teste, teste prático, que era lá próximo da prefeitura de Santana de Parnaíba mesmo. Eles chamaram rapidão. Eles chamaram rapidão. Muito rápido. Pô, e aí... Foi quando a prefeitura... Mas tomava muito do seu tempo, provavelmente. Sim. Sim, porque, como eu disse, eu moro no Jaraguá. Santana de Parnaíba fica a 35 quilômetros. O problema não era ir. E é rápido. Aí um pouco mais cedo, chegava rápido. O problema era a volta. Perdi a... Era o horário... Espedinha, era o horário... Horário de pico, ali. Eu entrava às oito da manhã e saia às cinco da tarde. Caramba. Aí não dá. Não dá, vai. Foi igual... Eu... Teve um dia de chuva em Barueri. Travou. Travou a cidade. E... A principal avenida que chega em Barueri é a Estrada dos Romeiros. E ela sai de Santana de Parnaíba. Ela travou. Travou tudo. Eu demorei três horas e meia pra chegar em casa. Aí eu falei, não, não dá mais. Pra mim, não dá. Você ficou quanto tempo no cargo? Um ano. Até ficou bastante, então. Um ano no cargo. Então, você veio bem antes ali da prova da PC, então. Sim. E aí... Só que aí, já no meio do caminho, veio o edital da Polícia Civil de São Paulo, né? Sim. Aí eu queria entender qual era a sua mentalidade. Porque, pelo que você falou aqui, o seu foco principal era a Gepol. Que ainda não tinha nem previsão pro edital. Não, não tinha. Então, você veio, ah, vou testar e... Vou testar. Beleza, isso aí foi sem nenhuma pressão, sem nada? Sem nenhuma pressão. Mas você deu um gás numa reta final. Como é que foi o pós-edital pra você? Olha, quando eu vi ali as vagas... Nem tantas vagas. Eu vi ali um enquadramento das matérias, dos blocos, né? Falei, poxa, eu acho que dá, hein? Vamos lá, vamos testar. Vamos testar. Aí eu dei o gás no final ali. Não... E já pra ser direto ao ponto. Eu não me preparei pra prova escrita. Nada. Nunca fez uma prova escrita na vida. Nenhuma, nada. Nada, nada. Não escrevi nem nada. Pofa, nada. Eu tô curioso pra entender como é que foi depois a sua prova escrita. Mas aí, nessa fase, você tava trabalhando pelas minhas contas aqui? Tava trabalhando na... Quantas horas por dia você se dava já numa reta final ali pra prova objetiva? Muitas vezes, a gente não saía pra rua ali. Não saía, ficava mais dentro da prefeitura. Aí, ó, dentro do carro. Dentro do carro? Dentro do carro. Dentro do carro. E com videoalgo, material, caderno, olhando tudo. Caramba. E em casa você não tinha tempo pra estudar? Era só no carro mesmo? Não, era só no carro. Só no carro. Tinha um local reservado que era as mesas lá. Carregado até. Não falava que o pessoal não gostava muito e tal. Eu ia indo, né? Eu ia indo. Quando ele reclamasse, eu saía. Eu voltava pro carro. Entendi. Mas... Cara, é engraçado você falar isso. A gente tem muitos alunos hoje que fazem Uber. O trabalho com aplicativo e tal. E o único horário que eles conseguem é algumas pausas no trabalho pra estudar. E tem aluno que passa assim, né? Porque tem aquela mentalidade, não sei se você chegou a ajudar com muitos alunos assim no curso que você fazia, de alunos que só estudam com hora cheia. Ah, só vou estudar quando eu estiver em casa, sem ninguém enchendo o saco, na hora cheia, da hora, sei lá, das sete horas até as oito. Se não for hora cheia, eu nem começo. Então tem muitos mitos. Tem que ser o que tem ali disponível. O que dá se vira, né? A gente falou, 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 mas eu também fui motorista de Uber. Foi, como é que era? Da parte boa. Da parte boa que ganhar... Posso dizer, eu sou a prova viva. Fazia mil reais em um dia, sim. E um dia? Fazia. Fazia sim. Há muito tempo atrás, fazia. Hoje é sem chance. Eu lembro que no final de ano de 2017, no mês do Natal, eu contei nos dedos o dia que eu não fiz mil reais, no mês de dezembro. Caramba. Porque era muito bom. E a Uber é bom assim, que nem esse ano, se eu não me engano, vai dar. Mas a forma da Uber pagar mudou, é totalmente diferente. Aí é muito, né? É quase um real pro KM hoje. E quando o Natal e o Ano Novo caem no meio da semana, porque todo mundo tá trabalhando e todo mundo quer ir embora, e todo mundo quer ir pra casa do parente, e todo mundo quer comprar, e todo mundo... Então, bomba, 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 bomba. Era muito bom. Você viu que essa fase começou a cair? É. Aí começou a cair, cair, cair. Eu falei, não, eu vou arrumar um emprego. Caramba. E nesse meio tempo, em 2018, pra 19, eu comecei a trabalhar numa empresa de freitamento e turismo. Eu pegava o pessoal na estação da Barra Funda e levava pra Jundiaí. Chegava em Jundiaí às 7 da manhã. Depois só voltava às 5 da tarde. Nossa. Era outro também que você ajudava nas pausas. Eu estudava dentro do bagageiro do ônibus. Pergui o bagageiro do ônibus. Tinha um sofá pra... Sofá. Tinha um colchão pra descansar dentro do ônibus, ali no bagageiro. Dormi um pouquinho ali mesmo. Na beira da Anguera. Acordava, fazia minha caminhada na Anguera. Depois, ó. Estudando, estudando, estudando. Se a prova mesmo é que não tem que dar desculpa, né, galera? Geralmente, quer o ambiente perfeito, meu, não existe ambiente perfeito. E nessa época, eu costumo dizer que eu ainda acho que eu estudava meio errado. Porque eu pegava muito conteúdo gratuito na internet. Isso é mais comum hoje em dia, né? Aí pegava material de PRF, PF. Direito da PRF, Direito da PRF. Aquelas coisas que é muito mais aprofundada. E sai anotando tudo o caderno. O meu vício era anotar. Você não liu o edital pra não saber o que era importante? Imagina. É Direito Penal? É parte especial? É parte geral? Não. Isso aqui cai também. Vamos anotando. Cara. Anotando tudo. Isso atrasa pra caramba, né? Atrasa. Nossa. Pega assunto que nem vai cair. Assunto desatualizado. Cai pra outros concursos. Até você disse que tem a vontade de trazer ele aqui. Mas hoje em dia, eu não sei se ele vai querer vir. Já virou pastor, né? Quem? Professor Norberto Florin. Virou pastor? Virou. Tá brincando, né? É evangélico agora. É possível. Teve uma festa. Sério? Sério. Teve uma festa aí que a gente tem nos aprovados. Ele começou dando a palavra lá. Deus seja louvado. Caramba, né? Sério? Agora que eu vou trazer ele. Eu já chamei ele três vezes. Ele sempre fala que vai, mas tá na correria e acaba não marcando. Vamos ver se esse ano ele vem, né, Ramon? Porque, pelo amor de Deus, Norberto Florin. Professor Norberto, pelo amor de Deus, vem pra cá. Ainda mais agora que você é pastor. Vem pra cá contar essa história, tá? E muita gente que passa por aqui, inclusive você e tal. Cara, a maioria da galera que vem aqui que é da Polícia Civil de São Paulo, PM, tudo falando dele, tudo é fã do cara. Imagina esse cara vendo podcast, contando história. Veja a hora. Desde 2015, eu dei lá do primeiro curso lá, aula com ele. Sempre aula com ele. Gente boa, né? Só que agora ele tá mais pé no freio, né? Não é mais aquela época. Tá contando muita história. Não. Tá mais tranquilo agora. Mas ele é sem palavras. A aula dele não tem o que falar. O cara é fera. O cara é sensacional. E aí, nessa fase, quando veio o pós-edital, então, você continua a mesma pegada. Só estudando nas brechas que você tinha no trabalho. Você não tinha um horário exclusivo pra estudar. Não. Fechadinho ali. Na época eu saí desse serviço de freitamento rodoviário, de ônibus rodoviário. Fiquei só em casa. Aí foi nesse padrão aí. Só escrevendo, fazendo caderno. Escreve, 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 escreve. E isso deve ter te ajudado pra caramba também pra discursiva, né? Porque você falou que você não treinou pra discursiva, mas... Mas eu só escrevia. Mas eu só escrevia. Pra você era muito natural isso. Sim. Na pandemia, na época da pandemia. Estudava, estudava direto em casa. Na época eu tinha um carro que eu fazia Uber. Eu aluguei outro. Aí meio que capengando ali. Você paga a conta, puxa daqui, puxa dali. Eu fiquei só em casa, só estudando. Aí eu comecei a fazer mais questões. Mais, 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 mais. Cara, você pegou, vamos lá. Você pegou vários trabalhos diferentes. Sim. Então, você é concursado num cargo de motorista também. Trabalho desde McDonald's, descobrador e tudo mais. Você dá uns horários de pausa ali. Sempre intervalos curtos. Você não chegou a pensar em desistir? Não desanimou? Não. Pra você era algo muito tranquilo. Eu tava numa rotina estabelecida. Como é que era a parte mentalidade pra você? Sim, Diego. Desanimar, não. O que eu fiz foi parar lá atrás. Porque eu tinha aquela mentalidade. Ah, já fiz meus cadernos. Meu caderno aqui tá com caneta vermelha, verde, azul. Tá tudo bonitinho. Ajeitadinho, já vou passar. Tudo errado. Confio só no Matrax. Tudo errado. Fiz um curso só, achei que... Jamais. É rotina. É rotina. É repetição, repetição, repetição. Até cansar, não tem jeito. Concurso público é assim. Você não pode parar. É o degrau, né? Você parou, o degrau desce de novo. Quando você voltou depois dessa pausa que você fez, sentiu que você tava começando do zero? A bagagem foi muito pouca que você guardou? Ou não? Do zero, praticamente não. Porque eu volto a dizer, as aulas do saudoso Farid, elas marcavam. Marcavam bem. É por ser português, né? Por ser falar muito bem. Isso, isso. Ele veio a falecer na pandemia, né? As aulas dele marcou bastante. Agora, uma outra coisa ali que o Norberto passava, naquela época tinha, não me lembro quem que eram os outros professores de Direito Processual Penal, o Renato Topan, no curso também. Aí, eu ia lembrar alguma coisinha aqui, outra ali, mas bem raso, bem raso mesmo. Bem raso. E o dia da sua prova? Mesmo assim, você falou que era pra treino e tal. Sim. Dia da prova não, um pouco antes. Na reta final, faltando uma semana, você chegou a apertar o ritmo, só pra você comer um treino, você saiu levando do jeito que tava mesmo. Não, eu continuei no ritmo do jeito que eu tava. E o dia da prova foi tranquilo pra você? Foi tranquilo. Porque, eu volto a dizer, cara, eu acompanho a PCSP há muitos anos e outros concursos, TJ, PM, vários concursos. Essa prova tava diferente. Gente, você deve ter feito todas as provas anteriores, em treinos e simulados. Quando você bateu o olho, você sentiu que ela tava num nível maior ou pra você tava a mesma coisa e você seguiu tranquilo? Não, eu comecei, tipo assim, pra mim eu não senti tanta dificuldade. Por quê? Porque eu comecei por aquilo que eu tinha mais experiência, mais certeza que eu iria acertar mais questões. Era o quê? Então, fui ali por criminologia, área de tecnologia, claro, veio bem menos que nesse concurso, né? É. Depois eu fui pro direito. Depois eu meti a cara no raciocínio lógico, pra dar uma quebrada. Só que antes de encarar o raciocínio lógico, claro, eu fui no banheiro, raciocinei, lavei o rosto, que não foi fácil o raciocínio lógico. Deveu uma cansada. É. E deixei português por último. E informático? Deixei por último. Não, depois do raciocínio lógico veio a informática. Ah, informático. Isso, isso. Entendi. É verdade, agora você falou da criminologia, foram só quatro questões. Foram poucas. Bem pouquinhas. Acho que a prova que menos teve questão da história em criminologia foi a sua. Esse edital de 2023, eu fiz pra investigador e eu não fui aprovado por conta de duas questões de português. De português. Errei duas de criminologia. Olha que louco, hein? Todo mundo falou isso, que essa prova, o português foi pesado. Não, só foi raciocínio lógico, mas nessa próxima, a seguinte foi português. Então, duas questões de português. Duas questões de português. Puxa vida, olha só. Passando o concurso certo. Errei uma de informática. E você queria só mesmo pra colocar no currículo? Pra que você queria esse segundo concurso? Eu tava avisando o investigador. Ah, você queria investigar? Isso. Por que você não fez o investigador no primeiro pra treinar? É o zóio de muitas vagas, né? Ou no grande. Ah, entendi. Não, aqui tem muita vaga. Vamos pra... E deu certo, né? Sim, deu certo. Mas eu tenho certeza. Conversando com algumas pessoas, inclusive eu fui tirar uma dúvida lá na cadeia de pau e tal, o pessoal falou, meu, você não vai se arrepender de escrivão. Ah, imagina. Não vai se arrepender. Vai se arrepender. Quando você terminou a prova objetiva, você sentiu, pô, passei ou não? Só depois pra ver a nota. Olha, Diego, o que tava me... Não tava deixando eu falar isso, era o raciocínio lógico. Era o raciocínio lógico. Pesado. Porque ali eu acho que eu chutei umas 5, 6. Acertei 4. Eram quantas? Nessa prova. Não me recordo. Caramba, você acertou 5, 6 e dessas você acertou 4. Você chuta bem, hein? Tá aqui, Diego, ó. Noções de lógica. Eram 16. Caramba. Eu acertei 14. E eu trouxe tudo. Você detonou na prova, então. Acertou 14. Ah, detonou. Ou seja, de umas 6 que você chutou, só errou 1 ou 2 ali. 1 ou 2. Puxa vida. Caramba, detonou. Média de 66, pra falar? Pode, pode. 67,5 aqui a nota final na preambular. E agora eu já fiquei curioso, pô. Eu ia perguntar se... Tem muita gente que não voltou pra discursiva, né? Tem muita gente que não voltou, desanimou e tal. E eu quase fui um desses, hein? É mesmo? Quase. Por quê? Quase. Nem vou falar só a nota agora. Por conta do raciocínio lógico. Ah, não sei se eu passei e não vou voltar. Por conta do raciocínio lógico. Por que te fez voltar? Olha, eu tava comendo... Eu fiz a prova na Unip. Unip da Barra Funda. Aí lá, aquela muvuca do outro lado da rua, o Habibs estrumbado, lotado. Eu voltei, andei mais, eu fui... Aí tinha um posto lá. Falei, ah, vou entrar aqui, vou comer. Comi uma esfirra lá, tomei um Gatorade e tal. E liguei pra minha esposa. Inclusive, vou mandar um beijo pra ela. Claro. E aí, Diane, minha esposa. Amo você. Muito obrigado por tudo. É... Foi ela. Eu falei, eu vou embora que eu acho que não vai dar. Falou, meu, você já tá aí. Para de ser teimoso. Faz isso daí. Tenta. Você não tentou a primeira? Tenta a segunda. Cara... Engraçado isso, né? Voltei. Você não é a primeira pessoa a falar que foi a esposa que convencia a ficar. Tem uma galera que vem aqui, ah, eu ia embora, ligar pra esposa. Fica. Fiquei. Mas no final ela tinha razão. Total. Não é verdade. Total. Você tá testando? Então testa a segunda parte também, pô. E eu tô até perguntando isso, porque eu tô olhando com sua nota agora, você tirou um notão na prova discursiva. Pois é. Você tirou 91,750 aqui. Ou seja, a prova discursiva te jogou lá pra cima na classificação, provavelmente. Como é que foi a prova escritório que você abriu? Você achou que tava fácil? Como é que foi? Eu achei que estava fácil. Eu achei. Tudo. Não deu nem nada. Aquelas síndromes... Teve uma questão de português aí que... Eu assisto muito ele, o professor Alexandre Soares. Ele cara, pra mim, é ótimo, perfeito, como professor de português. Ele usou todas as palavras, ele não sei o que é mim, não sei o que é mim. Tava lá a questão. Entre... E aí continua. Falei, é o mim aqui. É o outro. Era o mim. Caramba, aí eu tô olhando suas notas aqui. No direito e criminologia você fechou, 100%. Português aqui, assim, perdeu quase nada. Foi o porquê. Foi o porquê, só. Foi o porquê. E você era, disse, ansioso de jogar nota de olho na vaga ou não? Não. Você não jogou? Nunca joguei. Porque se você tivesse jogado, acho que depois da discursiva, que a discursiva demorou uma vida também pra sair. Demorou. Demorou. Mas se você tivesse jogado, cara, você ia se animar. Porque a sua nota ia te jogar lá pra cima, com certeza, porque com um notão na discursiva aqui, né? E você não chegou a olhar nada, nem um grupo de WhatsApp, nem uma planilha. Nada. Nada. Caramba, cara. Nada. E aí depois, quando você terminou o objetivo, é que o objetivo vai sair rápido, né? Você viu o que você tinha passado já ou não? Igual eu falei, eu vou testar, né? Aí eu fui corrigindo, tava no sofá de casa, assistindo televisão, abri o notebook ali, fui corrigindo, falei, aí eu comecei, comecei, falei, opa, a esposa tava do meu lado, falei, opa, eu acho que vai dar, hein? Eu acho que vai dar, hein? No final deu. 67,5. Mas eu tô curioso pelo seguinte, você não jogou em nenhuma planilha. E o seu edital, ele tinha causado de barreira. Sim. Então você tinha que pegar duas vezes o número de vagas. por região. Sim. Como é que você sabia que você tinha passado sem ver, sem ver nenhuma estimativa, nem nenhum dado? Ou você simplesmente foi pela média e achou que dava? Eu fui pela média e achei que dava. Fui pela média e achei que dava. E a hora que você viu a discursiva, uma nota dessa aqui? Sim. Quando saiu a minha nota da preambular, eu acho que dois ou três dias depois eu liguei pro professor Ricardo Fernandes. Ricardo Fernandes. Já veio aqui. É, sim, assim, muito legal. Tudo atrapalha. A gente voa. A gente voa demais. Aí eu falei, acho que eu acertei cinquenta e duas questões, né? Acho que foi alguma coisa assim, cinquenta e duas questões. Só que eu acho que ele não entendeu que foram... Ele achou que eu fiz cinquenta e dois pontos. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro, né? E ele achou que eu tinha feito cinquenta e quatro pontos. Aí ele falou, meu, não vai dar não, hein? Vai dar. Aí depois eu falei, não, eu acertei cinquenta e quatro. É. Eu tenho uma nota porque é um ponto vinte e cinco, né? Falou, ó, pode ser que dê, hein? Pode ser que dê. Foi ele que te animou, então. Foi. Ele fez a conta. Foi. Porque a discursiva demorou uma vida, né? Demorou. E é normal demorar mesmo. Demorou. E que momento você começou a se preparar pra prova oral, então? Foi depois da preambular ou da discursiva? Depois da discursiva. Cara, então você fez tempo ali sem se preparar pra oral. Sim. Eu não lembro agora em que momento que saiu a discursiva. Você perdeu uns quatro meses. Mais ou menos. Por aí. Acho que foi por aí, né? E aí quando você começou a se preparar? Falei, pô, agora é hora. Agora eu vou pra prova oral. Isso não te deu uma insegurança, não? Porque você tava se preparando pra um cargo de nível médio que não tem prova oral. Sim. Ou não? Ah, prova oral, vamos pra mais um desafio aí, Tony. É assim, é... Eu vejo muitos vídeos motivadores na internet, é... Próprio antigamente, Evandro Guedes. Hoje em dia eu vejo muito o professor Lucas Neto lá do Objetivo. É um curso que tem lá no Nordeste e tal. Ele é muita motivação, muita motivação. E eles costumam dizer assim, se tá com medo, não é que vai com medo mesmo. Vá preparado e com medo. Não adianta você ir com medo e não se preparar. Você tem que se preparar. Falei, meu, igual um colega meu fala lá na rua pros molequinhos, a molecadinha mais óbvia. Tem um monte de gente grande lá perto e ele fala, tá com medo de passar? Passa. Estufa o peito e vai. Estufa o peito e passa. É isso, você tem que estufar o peito, pôr a cara no livro e ir pra cima, meu amigo. Ninguém vai fazer por você, não. Se é isso que você quer, você tem que correr atrás. Estuda, dia e noite. Tá cansado? Estuda. Tá com sono? Estuda. Não tem o que fazer. Pra alvorar, não sei, daqui três, seis meses, quanto... A expectativa que o pessoal fala, é no final do ano passado a alvorada. É, foi. Mas cadê que saiu? Entendeu? Você pegou essa motivação aí, carou e acabou. Dali pra frente não abaixa mais a cabeça. Não, não. Criei os flashcards. Tá tudo aqui, né? Todos os flashcards aqui, ó. Expliquei pra gente como é que foi essa preparação pra prova oral. Você virou nosso aluno, né? Sim, foi na prova oral. Sim. O que que aconteceu? Eu via antes que ia ter prova oral e tal. Falei, meu, não vou entrar aqui, não sei se eu vou passar nessa prova escrita e tal. Ou seja, iniciou a turma lá. Vida que segue. Aí eu vi, passei e tal. Falei, meu, vou estudar pra essa prova oral. Só que acho que foi naquele meu tempo, é filho ou filha sua, não sei o que tava. É, vindo ou filha. Aí eu liguei pro Ramon e falou, meu, acho que ele não vai abrir turma agora. Acho que era presencial. Eu não lembro. Tinha os encontros, né? É, então eu não lembro o que que é. Falei, meu, eu não vou ficar esperando se vai abrir outro, se não vai, quando vai. Falei, meu, vou pegar essa turma regular dele aqui mesmo. Meu, quando eu abri o seu... Porque eu estudava muito pelas suas aulas gratuitas no YouTube. Eu fazia o compilado presencial e suas aulas do YouTube. Complementava a maioria das matérias tudo com as suas aulas. Porque suas aulas são bem... É enxuta que se fala, né? É bem direta. Reduzida direta ao ponto. Quando eu abri os seus PDFs, eu falei, meu, aqui tá sendo poucas palavras que dá pra jogar no flashcard. E eu relutava em criar flashcard, viu? Que flashcard? Você não funciona não. Explica aí. Que essa é uma dor comum, né? A galera não gosta de flashcard no começo. Não funciona, não sei o quê. Não, eu tenho meu caderno aqui, ó. Vou seguindo aqui, vou lendo tudo rapidinho, rapidinho. Aí eu comecei a criar os flashcards. Ai, a cabeça tem que começar a trabalhar, hein? Porque a pergunta tá na frente e a resposta tá atrás, né? Faz você forçar, né? Sim, sim. Fui colocando tudo em flashcard. Tudo, tudo. Direito, criminologia. O português, eu peguei umas questões anteriores e comecei a jogar tudo em flashcard. Flashcard, flashcard. Minha esposa ajudando no final de semana em casa. Eu, dentro do meu carro, só escrevendo, só escrevendo, só escrevendo. E você tinha o hábito de falar sobre o assunto? Pouco. Pouco. Eu falava lendo assim, lendo o seu PDF. Aí no meu resumo, eu jogava o resumo lá pro flashcard. Sim. Aí eu falava. Mas ao contrário disso, negativo. E você não intensificou na mesa que foi chegando a prova oral? Não. Como é que foi? Não. Foi no risco mesmo? Foi no risco. Inclusive, fiz o seu curso, o regular. Joguei no flashcard. Tinha a turma presencial nesse curso. Frequentava a turma presencial. Um tempo foi na semana, depois fui pro sábado. E eu adquiri também um outro curso que vinham trazendo as questões da própria prova oral desse ano, desse concurso. Mas você chegou a se submeter a algum tipo de aguição? A banca? Sim, lá no curso. Duas bancas. E como é que é? Como é que foi as duas experiências pra você? Você sentiu que você tava muito mal? Tava muito bem? Como é que foram os dois encontros? Em uma eu seria reprovado em informática. E na outra eu passaria ali no limite. 60, 55, 70. Isso mudou com a sua motivação ou não mudou em nada? Falei, vamos pra cima. Motivação não. Mas na primeira que eu fiz, que eu praticamente ia levar bomba, foi outro soco no estômago. Falei, pô, nadei, nadei, nadei e vou morrer na praia agora? Não. Não. E você sabe que isso é uma realidade, né? Não sei se você teve acesso, mas no seu concurso foi recorde de reprovação na prova oral, mas não tanto porque o candidato não atingiu o mínimo em alguma matéria, muito mais por desistência. Então, eu vou até perguntar depois do seu dia, mas a cada período eram 15 candidatos na prova oral. Era comum aparecer 10, 9, 8, mas a galera faltava porque amarelava mesmo. Muitas faltas, gente. Muitas faltas. Inclusive, eu já saí do grupo, né? Só da ansiedade. Igual eu tinha te falado aqui, é só ansiedade, ansiedade, sair de muitos grupos. E na época da fase oral, tinha um grupo. E o cara replicaram em outro grupo essa mensagem desse cara no grupo que eu estava. Ele mesmo mandou nesse grupo, aí me passaram pra outro. O cara chegou, entrou, fez a... Não é entrevista, é a conversa lá com os delegados, na salinha reservada. Entrou pra ser arguído. Segundo o candidato, ele saiu junto com o candidato. Foi embora. Nossa, foi embora. Foi embora. Pânico, né? Isso aqui é coisa de louco. Isso aqui não é coisa de ser humano, não. Eu tô indo embora, desisto. Mandou no grupo. Agora, vamos analisar friamente. Faz isso. Um cara desse tá pronto pra passar. Pois é. Porque ele passou em provas mais difíceis. A objetiva, na minha opinião, é uma difícil. Sim. Ele passou em... E ele já provou que tem conhecimento. É puramente emocional. O cara morre na praia, larga ali as armas que ele tem, justamente por ansiedade mesmo, né? Por um atripânico. Diego, eu acho que o que me acalmou um pouco, um pouco mais na prova oral, porque nesse meu concurso eu fui ver três ou quatro bancas lá, porque meu horário como... Eu tô no mesmo emprego hoje, desde a época da fase oral. Eu fui promovido lá pra instrutor de treinamento e meu horário meio que concilhava. Dava pra ir assistir a prova oral no final da tarde, né? Aí eu ia lá assistir três, quatro bancas. Só que na banca da prova oral de 2018 ou 2019. Foi o edital de 2018 e a prova oral de 2019? Eu fui lá também. Ah, você que assistiu? Aí eu já tava meio que... Já sabia como que era, mais ou menos. Cara, isso é importante, né? Você se ambientou. Sim. Você conheceu o ambiente. No dia a dia que você vai estudando, já se prepara pra aquele dia, né? Sim. A mentalidade é diferente. Eu fui na banca da prova oral de 2019 lá, eu fui na posse deles, eu vi, eu falei... Muito louco, né? Eu quero estar ali, cara. Eu quero estar ali. Eu tenho que estar ali. Eu tenho que dar esse orgulho pra minha família. Legal você falar isso, porque dá pra ver, agora que você vai chegando esses detalhes do passado, dá pra ver que a sua expectativa e a sua motivação estavam bem ancoradas, né? Você tinha visto a argüição de prova oral, você viu cerimônia de posse, você tava vendo... Desde a época que você via a viatura passando lá, o ônibus, a polícia. Então você pegou detalhes ali que aquilo ia meio que nutrindo a sua motivação de médio e longo prazo. Sim, bastante. E já em 2023, né, que foram as provas orais, esses encontros que você foi assistir, você sentiu que ajudou pra caramba em termos de confiança, você era o cara que ia vendo os candidatos sendo sabatinados, você ia respondendo mentalmente, se fosse você, você ia tentando fazer isso? É, Diego, é aquela, né? Você... Vou explicar do meu dia, só um pedacinho, e do quando eu tava assistindo. Você vê todo mundo indo. Você sabe responder a de todo mundo. Pega na sua, meu amigo. Esquece, esquece. Depois a gente vai entrar no assunto aqui, mas... Eu tinha acabado de ver a questão que foi cobrada. Eu li o PDF lá fora da Cadepol, que eu cheguei 5 horas da manhã na frente da Cadepol. Minha prova era 9 e meia da manhã. Nossa! Eu fiquei lendo, 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 e eu li umas 3 ou 4 vezes aquela mesma pergunta. Chegou na minha hora e esqueci de nervosismo. 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 Mas ver a prova oral de 2019 já me deu mais uma abaixada no nível lá, tal. Eu relembrei aquela época, tal, e baixou o nervosismo. Mas agora eu quero saber o seu dia. Pode contar em detalhes mesmo. Se foi de manhã, se foi à noite, como é que foi o detalhe. A questão da antessala. Porque eu quero entender esse trajeto de nervosismo. Pra começar, por que se chegou tão cedo assim? Uma que eu moro no Jaraguá. Ah, é lógico. E pra chegar ali na Cadepol, só naquela rua da Cadepol ali, aquela avenida da ponte Cidade Universitária, só ali você já gasta uns 20, 30 minutos. Só naquela rua. Agora você imagina encarar quem tá aí, que é da região. Vai saber. Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, Marginal Tietê, Cebolão, Marginal Pinheiros. É coisa de uma hora e meia pra chegar, Diego. E se eu saio às três e meia, quatro horas, cinco horas da manhã? Eu faço em 30 minutos. Falei, não. Eu vou chegar cedo e eu vou ficar estudando lá na frente. E eu vou estudando com raiva. E olhando lá a Cadepol. Eu tenho que entrar. Eu tenho que passar. Você chegou a dormir ou não? Dormir, não. Dormir a meia-noite. Caramba, não deu com mais nada. Não deu mochila. Ansioso. Preocupado. Vai dar certo, não vai. Se perguntar aquela pergunta mirabolante que manda naquele bendito grupo, Diego. Aquele bendito grupo que parece que só manda pergunta de criptomoeda que você nunca estudou na vida, Diego. Mas é o que eu falo pra galera. A galera que entra nos grupos, qual que é o detalhe? Primeiro que não dá pra mandar tudo que cai. É humanamente impossível. É muita pergunta. E aí quando a galera manda, a galera foca mais naquelas mais difíceis. E aí quem vai ler, já vai ler com filtro de ansiedade. Que é pular aquelas faces. Ah, perguntou qual é o conceito de criminologia. Já sei. Vitimologia. Já sei. Aí vai parar naquelas mais difíceis. Então a cada 100, tem duas, três difíceis. O cara tem a impressão que só tá caindo pergunta difícil. E ansiedade lá pra cima, né? Inclusive até aquela pergunta, né Diego? Que aqui o professor... O professor Ramon... Não, não. Ricardo Fernandes também caiu nessa. A pergunta era a música do Racionais MCs. Nunca nem existiu a pergunta. Essa é a fake news. Isso que eu ia falar fake news. Meu Deus do céu. Todo mundo caiu nessa fake news. Pois é. E eu lembro na época da mentoria que... Cara, a cada hora eu recebia umas cinco perguntas dessas. Professor, tá caindo música do Racionais. Dá pra recorrer. Dá pra entrar com mandato de segurança. E a pergunta nunca existiu. Nunca existiu. O cara que fez essa fake news, cara... Esse cara aí, ele é odiado. É assim, de uma tal forma... Porque ele aumentou o nível de ansiedade da galera. Não tá escrito. Sim, sim. Pra quem não tá sabendo do que a gente tá falando... Explica pra galera o que foi essa fake news aí. É uma música do Racionais que eles jogaram na matéria de criminologia, né? E eu acho que ela veio pra investigador. Não veio nem pra escrivão. Aí jogaram um trecho de uma música lá e... Colocaram se é da teoria macro-sociológica de... Conflito, o dedo... Nada a ver. Nada a ver. Falei, meu, até minha esposa deu risada. O que tem a ver isso aqui? Nada a ver. E nunca existiu essa pergunta. Nunca existiu. Mas as questões de informática eu achei um pouco pesadas. Estão pesadas. Principalmente do último dia. O último dia eu fui lá assistir a regressão. Porque foi aquela pessoa lá fazer o último dia, né? Sim. E quem tava junto com ele ali, meu, dançou. Dançou. Porque vieram só pedradas. Só direito administrativo. Nossa. Em direito. Porque... Como que é aquele... Responsável pela Cadepol do setor de concursos. Eu não me recordo o nome dele. Foi ele que tava na banca de direito. Ele só perguntou direito administrativo e lope. Era pra limar mesmo. Só. E o senhor foi em que momento? Foi no começo, no meio e no final das regressões? A minha prova foi no dia... 29 do 6. Às 9 e meia. A espera do aniversário, hein? Às 9 de junho. Eu tava lá do meio pro final, já. Do meio pro final. E aí como é que foi? Conta aí. Você chegou lá às 5 horas da manhã? Cheguei às 5 da manhã. Estacionei em frente ao... Troca. Tira informações turísticas lá. Dá pra parar o carro ali. Eu fiquei ali bem de frente com a Cadepol. Estudando, olhando. E... Falei, putz, eu tenho que passar. Eu não... Assim, Diego, eu não costumo... Negar de onde eu vim, sabe, Diego? Não costumo. Agradeço por todos os empregos que eu passei. Lotação. Tontos. Carregar a morra. Geladeira nas costas. Lava e seca. Eu não tenho problema. Só que ali era justamente a linha que eu fazia na empresa que eu tô atualmente. Que eu entrei como motorista. E em um mês eu já fui promovido. Porque eles tinham a necessidade de um instrutor de treinamento. E eu tava apto ali no momento. Tinha acabado de entrar na empresa como motorista. E eles me promoveram. Eu falei... Eu já tava cansado. Cansado de motorista. Cansado de motorista. E os ônibus passando. Inclusive eu fiz a linha que passa ali na frente. E tenta a doze. Falei no cidadão. Eu falei... Eu não quero voltar mais pro motorista. Eu tenho que passar nessa prova oral. Eu tenho que passar. Eu tenho que passar. E eu começava. Começava. Assim ó. Só de questões. Os flashcards tudo ali. Estudando. 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 Lendo. 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 Deu 8h45. Eu falei... Chega. É agora. É agora. Falei... Me preparei do jeito que deu. Fiz o que eu pude. Chegar lá dentro. Eu vou fazer o melhor. Agradecer a Deus. Pedi a Nossa Senhora a aparecer. Eu falei... Dá-me força. Dá-me força. E fui. Eu me preparei. Eu fiz minha parte. Se for pra ser. Eu quero a ajuda de você. E fui. E entrei. Ternão. Alinhado. Né? Claro. Camiseta. Tal. Camisa por baixo. Gravata. Entrei. Aí... Inclusive... É... Faltar... Faltou uma pessoa na minha prova oral só. Só uma. Uma ausência. Sim. Uma ausência. Aí fomos. Aí a gente entra pra aquela sala de... De conversa. O pessoal vai meio que acalmando. Aí ele já tava nervoso? Não. Tava tranquilo. Não. Tava tranquilo. Tava tranquilo. Sentei lá. Fui o décimo terceiro. Caramba. Finalzinho. Décimo terceiro. Não gosto muito desse número, né? Fazer o quê? Minha esposa adora, né? Ela nasceu no dia 13. Ela adora o número 13. Aí pra mim isso aí é o de menos, né? Fomos lá, tal. Primeiro... Aí começou a argüição. Só um parêntese aqui. Dois dias que eu fui assistir... Professora... Não sei se é delegada. Eu não sei. Arguidora Érica. Uns dois dias. No meu dia, quem que era a arguidora? Érica. Érica. Já conheceu bem. Pois é. Aí era português. Era Érica. Se eu não me engano, era o presidente da banca. O segundo era de direito. Eu já tinha visto ele uma vez. Se eu não me engano, dele era João ou José. Delegado. Não lembro. E um outro rapaz no canto de informática. Inclusive, ele é bem conhecido na PC. Ele trabalha, se eu não me engano, na DC Cyber. Ele é bem... É um delegado bem... É na autoridade. Sim, sim. Não para... Cara... Não é... Modo de dizer com todo respeito. Parecendo um moleque mesmo. Novo assim, sabe? Novo. Legal. Aí foi indo. Foi na argüição. Primeiro, segundo, terceiro. Aí... Três ou dois da minha frente. Perguntou... Excludentes de licitude. Quais são as excludentes de licitude? Falei, puta. Vamos lá, né? Beleza. Aí ele... Respondeu a primeira... Só que ele quis explicar. Aí ele se atrapalhou e ele não lembrou das outras. Parece que aquilo passou pra mim, Diego. Nossa, Diego. Passou pra mim. Aí começou o meu nervosismo. Putz, me disse assim comigo também. Eu não sei o que me deu ali na hora. Não sei. Aí tinha um outro rapaz do meu lado. Lá do Rio de Janeiro e tal. Viu fazer a prova. Já passaram pra delegado também. Não, minto. Ele foi reprovado em delegado na matéria de direitos humanos. Estava lá junto comigo pra escrivão. Passou também. Passou junto com... Depois eu pesquisei o nome dele e passou. Aí ele meio que viu que eu tava meio nervoso. Você falou, meu... Bateu no ar. Eu falei, calma. Calma. Eu fiquei muito nervoso. Muito nervoso. Te ajudou? Eu tava lá assistindo, mas aí fiquei muito nervoso. Aí beleza. Aí passou ele, foi... Ele não conseguiu. Ele travou na primeira escritura do Estúdio. Porque ele quis explicar ela. E que não era necessário. Não era. Ele só queria quais eram. Aí ele se atrapalhou. Aí foi o outro candidato. Aí depois foi mais um candidato. Tá? De calça jeans e camiseta. E tênis. Não sei se ele passou ou não, porque eu não peguei o nome dele. Dizem que isso daí não conta, né, Diego? Mas eu não sei, meu. Não sei. Mas o edital existe a roupa, o traje social. Eu falei, vou fazer minha parte e vou de social. Terno e gravata. Todos os cursos que eu assisto no YouTube, que eu fui, que eu participei, que eu estudei. Todo mundo fala. Vai de terno e gravata. Aí o edital manda, né? Entendeu? Aí foi a minha vez. Aí começou pela doutora Erika lá. Aí me jogou uma palavra. Candidato. A palavra dó. Masculino ou feminino? Aí eu fiz uma... Nossa. Dá até vergonha de falar. Eu fiz uma atrapalhada. Eu confundi palavra dó com a nota sinfônica que você fala. Dó. Aí eu confundi tudo. Eu não lembro se eu respondi masculino, se eu respondi feminino. Aí eu sei que ela passou. Passou. Eu não lembro se eu acertei. Tá aí no material. Não lembro. Aí foi, 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 foi. Aí chegou na matéria de direito. A primeira questão, se eu não me engano, eu acertei. Aí a segunda, ele me jogou justiça restaurativa. Eu nem me lembro o que que era. Cara. Aí me deu nervosismo. Essa eu repeti duas vezes na... Pois é. Meu simulado. Eu não me, não me recordava. Demorei, demorei. Falei, não me recordo excelência. Quando eu, não me recordo excelência. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí passou pra próxima. Quais escuta especializada? Falei, eu não acredito. Nossa, tá pesado a sua, hein? Era essa que eu li, acho que umas cinco, seis vezes. Me deu branco na hora, Diego. Não soube responder. Deu branco na hora, na hora. Aí, tá, eu demorei, demorei. Eu mandei um nome e recordo essa hora. Mas eu demorei, demorei. É o presidente da banca. Já um senhor, senhor de idade, né? Por respeito. Aí eu li por baixo, assim, da mesona lá, né? Ele com uma pistolinha, assim, na... Falei, puta. Falei, meu, não é possível. Meu, não, eu não acredito que eu vou deixar... Assim, um pensamento leigo lá, voando, né? Falei, não é possível que eu não vou usar uma pistolinha dessa no calcanhar. Não é possível. Aí eu meti um não me recordo também. Eu já era, né? Aí ele começou lá. Caçar, caçar, caçar. Aí caçou lá. Ele encostou bem certinho, assim, no meio... Assim, veio bem pra frente na mesa, assim. Fale sobre... Como que é a pergunta? Carta precatória. Vixi, eu mandei na lata. Toma. Essa lembrou. Foi uma das primeiras aulas que eu assisti dentro do bagageiro do ônibus, Diego. Num curso online que eu nem sei qual que era. Meti. Aí foi. Aí ele passou. Eu acho que ali foi 50%. Porque a primeira acertei, mandei dois, não me recordo. Aí, nas perguntas de direito, respondi todas. Eu acho que se não foi 100, foi 80, não sei. Mas eu acho que também não foram questões muito difíceis. Estado de necessidade que é pra você. Isso, isso, isso. Que era exclusivo de direitos do que você tava... Eu acho que essa foi a primeira, né? Não sei, tá na ordem? Acho que tá na ordem. Ah, então foi precatória, carta precatória. Ah, não, então tá errado. Precatória foi o último. Foi o último. Não, no meu não teve direito... É, quer dizer, não foi separado, né? Foi junto, né? Foi junto. É, aqui, então, pelo que você colocou aqui, foi 50%. Você acertou da carta precatória do Estado de necessidade. Isso. E deixou em branco a justiça restaurativa e a escuta especializada. Aspando, hein? Aspando, rapaz. E da informática que você falou que tava pesado, você mudou bem. Não, na prova oral, acho que as minhas questões que eu fui arguído estavam tranquilas. Estavam tranquilas, sim, sim. Você lembra a sua nota na prova oral? Não fui ver. Não foi ver? Não fui ver e não solicitei o vídeo. Ah, não, não vi a nota. Não, não fui solicitar a nota. E você sabe qual é a sua nota? Ah, a nota na oral. Na oral. Desculpa. Nota na oral, sim. 70. Ah, tá. Mas essa nota oral me despincou, né? Mas você tá dentro das vagas ou não? Como é que tá? Ainda tô. Ah, não. Tô dentro das vagas. Tô dentro das vagas. Não sei com essa nova classificação dessa novela do PCD aí, né? Ah, não. Mas não vai mexer, né? Porque é vaga específica pra PCD, então não vai mexer com a classificação geral. Não, eu me confundi que se eu tinha ido na cada epó, sabia minhas notas por matéria. Ah, não. Não, isso daí eu não fui. Agora, de certa forma, a etapa que mais te jogou pra cima foi a discursiva, né? A discursiva. Poxa, a discursiva detonou, porque geralmente é o contrário. Geralmente a galera vem mais ou menos na objetiva. Tem mais ou menos a discursiva e corre atrás do prejuízo na oral. Na oral você já foi numa situação de defender a sua posição. Você tava muito bem classificado e caiu um pouquinho, mas nada que te jogasse pra fora das vagas. Você mandou bem pra cara. É, inclusive eu achei que... Puxa, se eu tivesse respondido essa da escuta especialidade, acho que um 80 ali, mais ou menos. É, com certeza. Puxa, aqui eu fui... Não sei se conta ponto. Perno, tal. Não, isso não bate. Ah, não sei, né? Não tira também, mas não conta. É questão só de padrão. Mas a sua desenvoltura, você achou que você tava bem lá ou tava muito nervoso? Como é que você tava? Não, nervoso. Não, não. Tava tranquilo? Tava mais tranquilo. Parece que quando eu sentei ali, eu fui mais me acalmando. Quando veio aquela... Quando a professora de português veio com o... Dó. O dó. Eu falei, ah, ela deve tá... Eles não deve tá com o dó de mim. Aí... Nada a ver, né, meu? Nada a ver, mano. Já abaixou a ansiedade. Nada a ver, mas deu mais uma calmada. E quando você saiu da prova oral, alguém foi te assistir? Alguém conhecido ou não? Você levou sua esposa? Foi sozinho? Rapaz, isso daí foi uma briga em casa. Ela queria ir. Falei, não vai ninguém. Não vai ninguém. Ela... Nossa, ela não engole até hoje. É mesmo? Sério. Cara, engraçado isso. Porque isso é muito pessoal, assim. Já vieram de vários alunos aqui e eles falam o seguinte. Alguns falam. Diego, eu quis levar minha família porque eu me sinto mais seguro mais em casa com minha família. Outros falam o contrário. Não, Diego. Se eu levar minha família alguém conhecido, é uma pressão a mais que eu não quero carregar. E outros são mais loucos ainda. Que falavam assim... O Lúcio falou isso. Falou, não. Pra mim ia ser um ponto de pressão, mas eu queria essa pressão. Aí levou a família. Inclusive levou a família inteira, né, irmão? O Lúcio levou todo mundo. Levou a mãe, pai, irmã. Levou todo mundo. No seu caso, você não queria essa pressão a mais. E sua esposa até hoje. Inclusive, no momento que nós entramos na sala pra ser arguído, eu entrei de cabeça baixa. Eu não queria ver ninguém do público. Ninguém. Aí como eu fui, se eu nomear no penúltimo, acho que foi o penúltimo. Não, eu fui o penúltimo. Aí eu, porque, em respeito à banca e tal, eu fui arguído e voltei pro meu lugar. Você esperou. Aí esperei o último e todo mundo saiu junto. Mas tinha uma galera do curso me assistindo lá atrás que eu nem tinha visto. Nem tinha visto. Acho que se eu tivesse visto, eu tinha ficado mais nervoso ainda. Ah, com certeza. Dependendo. E quando você saiu da prova oral? Você saiu com a sensação, passei ou não? Você tava inseguro em relação ao resultado? Olha, Diego, eu saí dizendo a mim mesmo, passei. Mas passei raspando. Não tinha essa noção, raspando. Porque eu coloquei dois e não me recordo. Aí, meu, vai ter que ser no limite. E você chegou a pegar feedback com alguém? Porque geralmente o pessoal conversa, né? Depois que saiu. Eles falaram das fotos de voltura? O pessoal do curso que estavam assistindo minha agressão falaram que eu fui bem. Bem pra caramba. Inclusive depois nós tiramos fotos lá, todo mundo junto lá na fachada. Geralmente é atendente, é sempre desconfiar. Muita gente, até a maior galera do curso lá. Quando eles falavam isso, você acreditou ou você desconfiou? Eu fiquei meio assim, né? Fiquei meio assim. Quero me animar. Não, mas deu pra dar uma baixada na ansiedade. E demorou um tempinho pra sair o resultado oral, né? Demorou. Quando saiu? Quando você viu o seu nome? Quem não passa, não sai nem o nome no diário oficial. Quem passa, tá lá. Você vai ver a nota. Quem passa, tá lá. Eu queria que você contasse esse dia aí. Como é que foi quando você descobriu? Porque tem gente que fala que recebeu no grupo, tem gente que acordou 5 horas da manhã pra ver o diário oficial. Como é que foi o seu momento? Agonia, né, Diego? Agonia, agonia. E não sai, não sai. Tanto é que o... Acho que foi um dia antes. Saiu numa segunda ou numa terça o resultado? Eu não me recordo. Eu não lembro de escrivão. Acho que o de escrivão saiu depois, né? Do investigador, não foi? Acho que foi depois. Foi depois que tinha mais candidatos. Demorou um pouco mais. É, não lembro, não lembro. Aí o nosso secretário, inclusive o que muito me motivou também na época, que eu vi os vídeos dele, o Derrite e do Rodrigo Fukuoka. Esses daí foram os que mais me inspiraram a... Porque era muito vídeo. Naquela época era escasso o YouTube praticamente, né, Diego? Então tinha mais vídeo dele e do Fukuoka, que era do Garra na época, né? E aí o Derrite falou, não, amanhã nós vamos publicar as notas da prova oral. Aí não deu outro. No outro dia realmente publicou. Eu nem fui trabalhar na época. Eu acordo bem cedo pra trabalhar. Acordo quatro e meia, né? E eu fui lá, tomei meu banho e tal. E minha esposa também ia trabalhar nesse dia. Aí deu cinco e cinco, eu já olhei. Já olhei e tava lá. Setenta. E aí? Que alívio. Mais alívio do que eu falei assim? Alívio. Alívio. Euforia não, porque morar em condomínio, Diego, vou te falar uma coisa, viu? Apartamento... Você pode dar um grito ali, né? Não pode, pode nada. Você não pode fazer nada em apartamento, pelo amor de Deus. Mas foi mais um alívio, Diego. Foi um alívio. Se a esposa tava acordada já ou não? Tava, ela ia trabalhar também. Tava indo ao banheiro. Aí na hora que ela saiu, postei na parede assim e falei, passei. Setenta. E me deu um beijo, foi toda feliz. Putz, foi... Só que a minha agonia não acabou ali, né, Diego? É, porque faz tempo isso, né? E outra, eu não tinha... Eu não tinha o nível superior ainda. Ah. Mas nesse etapa você tava cursando já, pelo menos. Curso, sim. Eu comecei a cursar em praticamente 2022, que eu me formei agora. Comecei a cursar no começo do ano. Comecei a cursar em 2022? Quanto tempo de curso? Dois anos, tecnólogo. Vem entregar no limite, hein? No limite. Termina quando? Lá na F... Já acabei, né? Tá aqui o... Já pegou diploma? Colação de grau. Colação de grau. Uf. Colação de grau. Não pediram ainda? Não, ainda não. Não pediram nada ainda. Você foi o exemplo que foi ali no limite. No limite. A gente fala isso pros alunos, né? Pô, você quer cumprir requisito? E você vai começar a faculdade no pós-edital? Cara, faz faculdade pra cumprir requisito. E a gente quer inventar, quer fazer direito, quer fazer não sei o que. Cara, não dá, velho. É um ano e meio, dois anos ali. Foi exatamente o que você fez. Foi. E olha... E ainda eu tô na angústia, né? Porque você não sabe que... Vai aceitar? Vai. Não vai? E não sei o quê? E vai aceitar quando? Aí eu fui lá na Cadepol semana passada. Levei lá, tal, pra ver se realmente levei a carta lá. Eu me informei na FMU, né? Levei a carta, tal. Expliquei. Eu falei, não, você tem que ligar lá no DAP. No DAP que eles vão te dar as informações corretas. E aí você chegou a ligar lá? Sim. Aí eu retornei pra minha empresa. E a partir das duas horas, eles falaram, às 14 horas. Aí deu 14h30, eu liguei lá, tal. Aí expliquei a situação. Certificado de colação de grau, tal, tal, tal. Aí eu falo, ó, só que, ó, nesse certificado de colação de grau, eu preciso que tenha um QR Code pra gente verificar a legalidade da assinatura. Se é verídica, tal. É. E um outro documento dizendo quando que você vai pegar esse seu diploma. E quem disse que eu tenho isso, Diego? A faculdade não fornece. Não sei. Eu já solicitei, tal. Mas eu tô no aguardo. Falei, puxa, mas não é possível. Você vai ganhar a consultoria de graça. Mas não é possível. Eu vou explicar, vamos lá. Cara, coisa de faculdade é um inferno no Brasil, tá? Pra te desanimar, não. Mas tudo que você tem que fazer, tem que fazer prova. Tudo que você vai pedir, tem que pedir por e-mail. E eu tô falando pra você, né? De um cara que ouviu falar, eu já processei até a minha faculdade. Até a minha faculdade que eu me formei. Eles demoraram um ano e meio pra entregar o meu diploma. E eu processei, inclusive, de indenização, ganhei muito mais do que eu paguei os cinco anos de faculdade. Sim. E, então, você tem que ficar esperto, porque às vezes atrasam, não mandam, enrolam. Então, pelo menos o e-mail que você encheu o saco, tá lá, tá aqui, ó, que tu pedindo, passando concurso, anexo de área oficial que você passou, que convocaram, tem que pedir tudo e pedir urgência. Porque, do contrário, você vai ter que entrar com a ação contra a faculdade pra conseguir uma liminar. Mas, com a colação de grau, que é o que o edital exige, ele exige diploma ou colação de grau, já é o suficiente. A banca não pode, tipo, ah, eles podem querer espacuar com alguma coisa. Ah, faltou um detalhe ou outro. Mas, se não tá no edital, eles não vão te encher o saco. Mas, na dúvida, faz tudo documentado pra faculdade. Manda e-mail, junta lá comprovação no concurso público, junta que é urgente e tal, faz a prova, pelo menos, a seu favor. Que dali se a faculdade atrasar, eles vão responder lá na frente. Mas, isso é bem comum, tá? É, eu corri muito atrás desse certificado. Assim que acabou a minha, as minhas matérias, as provas e tal, eu já fui praticamente na outra semana lá na faculdade pra solicitar esse documento. Falou, não, tem que esperar, tem que subir nota. Falei, não, mas eu tô aprovado em concurso, eu preciso do documento. Seu caso é urgente. Do documento é urgente. Não, tem que esperar. É aquela, igual você disse, é burocracia, eles querem no jeito deles. Não para nisso. Não para nisso de esperar. Porque o seu caso é um caso especial, você tem que realmente ter uma celeridade. Eu colei grau antecipado, eu não fiz formatura com os meus colegas. Eu passei na UAB no, acho que foi no nono semestre, não lembro agora. Eu passei no final do quarto ano pro quinto ano. Então, eu colei grau só eu e mais quatro alunos. Então, eu nem fiz formatura, nada. Fui tudo antes, porque eu precisava mesmo antes pra pedir a UAB, pra comprovar também até em aprovação em concurso público. Então, o seu caso é excepcional e as faculdades é o seu dever de passar você na frente. Se você for esperar a fila comum, cara, vai por mim, pode demorar mais de um ano pra te entregar, hein? É, inclusive eu fui na área do aluno, solicitei, expliquei tudo, deixei bem detalhado. Falei, olha, a pessoa, o órgão que eu tô aprovado e tal, e o órgão que irá receber esse documento, eles necessitam de um local que eles verifiquem a veracidade da assinatura. Só que vocês me enviaram um link no corpo do e-mail. Não tem como ser no corpo do e-mail, tem que ser no corpo do documento. É esse aqui, ó. Caramba, meu Deus do céu. E o que vale é só da frente. Ah, entendi. É só da frente. Isso daqui foi uma gambiarra que eu fiz atrás, que nem isso aí tinha. Ah, eu lembrei da sua mensagem agora, que você me mandou aqui na gambiarra. Esse aqui, a faculdade era presencial ou era online? Online. Era online e eles dão certificado presencial, eu não entendo isso. Não, isso daí veio online também. Tá errado. Na área do aluno. Porque quando... Realmente, aqui o DAP tá certo. Quando é um certificado emitido virtualmente, é obrigatório ou vir com uma assinatura digital aqui ou com QR Code. Então isso aqui é meio que a faculdade deu mesmo pra parar de pedir, é mais ou menos isso. Entendi. Então você tem que encher o saco deles até eles mandarem com QR Code ou uma assinatura digital. Porque aqui parece que é uma coisa... Escrita num papel timbrado, só isso. Te mandaram uma declaração. Só isso. O DAP tem razão, porque tudo que é emitido digitalmente tem que ter a comprovação. Só que assim, o que eu fiz? Esse arquivo que eles me enviaram da colação de grau, eu baixei ele e ele fica lá no downloads do meu computador. Ok? Tem um meio, eu não sei se eles podem fazer dessa forma. Um meio pelo gov.br. O que que acontece? Você vai lá verificar assinaturas digitais. Você joga esse próprio documento que tá salvo no seu computador, você joga em um campo lá. E ele faz essa verificação pelo documento que você jogou na área. Mas é diferente porque eles vão validar a assinatura e não o conteúdo da declaração. Não, e lá nesse campo, nesse documento, são várias, várias informações. Sai lá o nome da pessoa, receita feita, sai um monte de coisa. Sai ela, a pessoa que assinou. Sim, mas não sai o conteúdo certificado, né? Sai o conteúdo certificado também. Ah, então beleza. Sai sim, sai sim. Mas tem que estar o QR Code aí. Ou pelo menos o link, então. Eu mandei lá, porque eu tenho que fazer conforme o DAP me orienta. Enche o saco deles. É. Vira um problema na vida deles. Vixe, eu já fui, já enchi o saco presencialmente lá agora no começo do ano, indo lá direto pra solicitar isso aqui. Porque em último caso é com o advogado mesmo. Tanto é que eles falam que isso daqui sai em 30 dias e tava demorando no máximo 15. O meu sai em um dia. No dia que eu abri a solicitação na área do aluno, paguei a taxa, paguei a taxa pra emitir isso daí. No outro dia me mandaram. Tava lá. Tava lá. Com o nome errado, mas tava. E tiveram que retificar ainda. Que estranha, que estranha. Você vai ter que voltar só pra evitar o risco pra você. Sim. Imagina, quanto tempo demora um concurso desse só de edital? Puxa, já estamos quase dois. Quase dois, né? É isso mesmo, quase dois anos. É, eu me formei. Eu me formei na... Você se formou com o início da faculdade do início do concurso. Sim. E até agora nada, né, então. Graças a Deus que demorou, né? É, graças a Deus. Olha, o meu distintivo, que eu comprei o distintivo, né, já da Escrivão, o distintivo fica pendurado em frente à imagem de Nossa Senhora. Fica pendurado. Esse aqui é? É. Você pode mostrar aí pra galera? Escrivão. Aliás, falando em mostrar pra galera, o que você trouxe pra mostrar? Só pra te comentar pra galera aí. Aqui já tem, ó, por exemplo. A sua participação na prova oral. Sim. Questões que você acertou e que você errou. Aqui, que legal isso aqui. É o primeiro convidado que traz tudo organizado. Você trouxe aqui as etapas da prova objetiva e discursiva, com as notas, inclusive distribuídas por questão, né? Achei bem legal isso aqui. Aqui vem a discriminação da sua prova discursiva e da prova objetiva. E aí, isso aqui é o que mais você trouxe. Aí eu trouxe os meus flashcards. Aqui tem, hein, Diego? Aqui tem, de todas as matérias. Isso aqui é história. Tudo. Toda a rede de matérias. Olha aqui, pessoal. Flashcard de um aprovado na prova oral. Tá aqui, ó. E a galera dizia, ah, não quero fazer. A de um aluno que não queria fazer no começo também. E olha o tanto que fez. Vou pegar um aqui, só pra ver. Pode pegar? Pode pegar? Fica amado. Vamos lá. Vou pegar um aqui de criminologia. Aqui. Deixa eu ver esse aqui. Legal, tudo grifadinho, certinho. É grifado porque eu ia além dos flashcards e ia passando o marca-texto em cima. Ah, que legal, ó. O que é vitimização indireta? Quando pessoas é vítima oferecerem. Legal. Fale sobre heterovitimização. Aqui já são outras sofrimentos. Ah, não. Aqui tá a resposta. Uhum. Pô, muito bem feito, cara. Você já destacava as expressões, são chaves ali, que não pode faltar uma resposta. Perfeito flashcard. E você, que nem eu no estudo, é um concurseiro raiz. Só no papel. Só no papel. Não gostava do Anki, não gostava... Não, só no papel. É, eu também não consigo me adaptar a essas coisas eletrônicas pra mim. Tem que ser no papel também. Eu demoro mais, mas eu escrevo. Tem que ser escrevendo. E tem conteúdo dentro, porque aqui para pensar cada flashcard, você coloca de três... E o cabeçalho de cada flashcard? É. É verdade. E aqui, ó. Cada flashcard, vamos ver. Essa aqui já tem cinco. É de três a cinco questões por flashcard que você colocava. O que cabia num flashcard? Então, o que tá aqui pode multiplicar no mínimo por três, quatro. Sim. Mas por quatro, pra dar uma média de questões, você já chegou a contar? Não, não contei. Tem muita coisa aqui, né? Não, não contei. Cara... Pode-se dizer que aí tem o seu curso regular... Como que é o curso... Academia DP. Tá aí e algumas questões da prova oral de 2019. Você foi fechando tudo ali? Tudo. Fui colocando... Ixi, informática é o que mais tem a questão anterior. E aí numa reta final, como é que era a sua rotina? Você pegava isso aqui, ia fazendo tudo, todo dia? Como é que era? Não, eu criei e depois eu fui fazendo meio que... Não uma banca, né? Fui lendo, penso. Não sei, aí eu viro e li a resposta. Ah, sim. Aí, se eu sei, eu já respondo na lata. E é só viro pra... Sozinho. Com o apoio da minha esposa aos sinais de semana. Você tem noção de quanto tempo você gastaria pra revisar tudo isso aqui de flashcard? Não sei. Chegou a testar? Não, não. Você acha que em um mês você revisaria tudo isso aqui? Acho que um pouco mais, Diego. Um mês e meio? É, por aí. Isso é muito louco, né? Mas pra criar... Exatamente. Isso que eu ia falar agora. Porque às vezes pra criar... Primeiro, pra estudar e depois criar... Vamos supor que você leve um ano e meio pra fazer tudo isso aqui. Porque é material pra caramba. Pra revisar... Dentro de um carro ainda, Diego? Dentro de um carro? Agora, pra revisar um mês e meio, compensou demais. É. Porque imagina você, sei lá, com cinco meses até a prova oral, você passa pra editar umas três vezes inteira ali, só com flashcard. Quem não fez isso aqui tem que reestudar todo o curso de novo. E aí vai a história. Lembrando que isso daí eu fiz dentro do carro e ali no carro não tinha nada pra fazer. Então, ó... O dia inteiro. Aproveitava mesmo. Agora, se você tá em casa, Diego, o telefone toca, a louça tá suja, a TV, é o programa, é a série... Mas não vai. O que tem de distração? Não vai. E fora que isso você não desperdiça, né? Por exemplo, se você de repente... Ah, vou fazer agora pra Gepol. Ou então vou fazer pra Polícia Federal. O que tem de conteúdo aqui você carrega pra qualquer outro edital. Tem as mesmas matérias, né? Os mesmos assuntos. Isso aqui realmente é investimento. Então, eu carrego, mas eu sou aquele, Diego. Se eu for fazer outro... Outro concurso. É o meu caderno. Pro mesmo, você fez uns quatro cadernos, né? Pelo que você falou. Diego, é porque eu não trouxe. Como eu disse, eu vim... Eu aproveitei... Eu sou lá de São Paulo, lá de Jaraguá. Eu aproveitei que eu vim pra cá e eu fui na Basílica da Nossa Senhora Aparecida, né? E eu não consegui trazer todos os meus cadernos. Meus cadernos dá uma pilha sim, Diego. Dá uma pilha sim. Caderno, apostila. Eu tenho a apostila da PRF. Eu tenho a apostila do TJ. Quem quiser fazer, vai jogar esse material fora ou vai guardar de recordação? Provavelmente no churrasco eu vou queimar. Vai queimar tudo. Provavelmente. Provavelmente. Na posse. Que tá difícil essa posse, viu? Não pela demora do... Do DPME, lá do... Das perícias, né? Mas eu tô ainda com o pé atrás por conta do meu certificado. Você não sabe quando deve chamar. Eu tô apostando entre final de fevereiro e março. Março, né? Tão falando em maio. Maio? Já tão instigando? Antes falavam em fevereiro. Agora não em março. Agora é maio? Maio. Eu acho que não. Maio acho que não chega. Não é possível. É os grupos, né, Ramon? Os grupos, né? Vamos parar de conversar. Eu tô apostando em março. Não é possível que demore mais que isso. Diego, não sei se você me autoriza a falar do meu pessoal. Dos colegas lá da loja. Pode, todo mundo pode. Tem uma loja, eu digo, lá no Bom Retiro. Vende artigos policiais. Essa loja aqui. FRS Tático. Vende distintivo. Vende tudo da polícia civil. Tudo. Esse pessoal, eu tenho que tocar no nome deles aqui. Pessoalmente o Fabinho, o Lucas, o Eric. O Eric é aprovado agora também. Trabalha junto com eles lá. Aprovado pra investigador. Cara, o que eles fizeram pelos aprovados. Diego, ele... Assim... Ele tem a loja dele e tal ali. Fez o churrasco pros aprovados. Toda a galera antiga da polícia civil tava junto lá. Tava fazendo aquela... Sabe? O mais novo com o mais velho. Com o que tá entrando. Tá trocando experiência. No dia do psicotécnico... Psicotécnico ou psicológico, Diego que fala? Psicotécnico. Psicotécnico. Teve outro churrasco de aprovados lá. Cara, eles foram sensacionais, viu? Sensacionais. Todo o apoio pro pessoal lá. Então, assim... Agradeço. São novos amigos que a polícia me proporcionou. É, esse decâmbio com os mais perigos aí é fundamental, né? Pra chegarem à vontade já. Chegarem não estranhando a polícia. Não, eles ora... São colegas, viu, Diego? Sensacional. FRS Tactical. Isso. Bacana, bacana. Uma loja lá no Bom Retiro. Aos que se interessarem aí, tem Instagram, Facebook, tem o WhatsApp deles aí também. Sim. Loja, só coisa muito bom, muito legal. Tem que citar mesmo. Muito legal. E agora, nessa expectativa pra Cadepol, tá trabalhando? Largou? Tá só esperando chamar? Não, tô trabalhando ainda. Tá trabalhando. Lá na aviação Gato Preto, lá que... Entrei com o motorista, em um mês passei pra instrutor e eu te garanto, Diego, que foi ali que me ajudou a me preparar pra prova oral. Foi esse ambiente de preparação. Porque ali eu tava mais... É mais interno, né, Diego? Você dá instrução pra motorista aqui, outra ali, tem sala de aula, tem relatório e tal, mas é mais tranquilo. Você não tá naquela tensão toda hora dirigindo. Imagina. Pô, Diego, dirigir dentro de São Paulo é complicado. É, se você tivesse um outro ambiente, provavelmente talvez você não teria nem passado, né? É. Na vida inteira dirigindo é coisa que isso não dá, né? Não dá, não consegue se preparar. Muitas vezes, empresa de ônibus, Diego, é duas pegadas. Você trabalha de manhã, vai pra casa e volta no final da tarde. Nossa. Fichado. Fichado. Trabalho de final de semana ou trabalho no sábado ou trabalho no domingo. Você pegou agora um trabalho interno aqui e te ajudou pra caramba. Ajudou muito. Ajudou muito. Eu vou até falar em segredo aqui, que ninguém nos ouça aí fora. Imprimia uns material aqui, outro ali, né? Eram poucos, chefe. Eram poucos materiais, chefe. Em princípio, não tem significância. Eram as folhinhas. Mas ajuda. Não, mas ajudou muito. Ajudou muito. Essa minha promoção veio... Parece incrível, Diego. Eu ia entrar em outra empresa. Só que eu tive um problema... Não é problema. Eu tive que renovar minha habilitação. Renovei. Só que quando ela veio, ela veio com o nome de solteiro. Nesse meio do concurso, eu me casei, Diego. No meio do trâmite aí do concurso, eu me casei. Tinha que mudar tudo. Pessoal, quem for casar aí, não mude de nome. Vocês não sabem a dor de cabeça que é. O caso é depois, né? O caso é depois. Espera passar no concurso aí, pô. Olha... Mas acho que essa dor de cabeça foi boa. Porque eu ia entrar nesse emprego. Deu esse trâmite, trâmite, trâmite. Aí essa empresa me chamou pra fazer o teste lá. Me chamou no final de semana pra fazer o teste. No sábado eu fui. Minha esposa, minha família, tudo lá no Parque Vila Lobos. Eu fui fazer o teste na empresa, no pleno sábado. Fui lá, passei. Deu tudo certo, graças a Deus. E uma semana depois, deu certo a CNH também. Olha. Deu tudo... Era pra acontecer mesmo. Tudo certinho. Tudo certinho. Agora, você falou uma coisa que me deixou curioso. Você casou, você mudou o nome? Nós mudamos. Eu e meus dois? Os dois mudaram? Acrescentou o Ribeiro no final. É isso em comum, porque geralmente a mulher que é muito estenta, você acabou pegando o bióxido também. Não me entre no detalhe. Pelo amor de Deus. E dor de cabeça. Edgar, até pra finalizar agora, eu queria que você desse uma palavra de incentivo pra galera que tá numa situação que você passou por ela. A galera agora tá... A galera desse concurso agora tá numa etapa que eles estão se preparando pra prova oral, mas muitos nem sabem se passaram na discursiva. O que você poderia agregar pra essa galera aqui de mentalidade, de motivação? Então, assim, eu digo, não desista. Não desista. Vocês aí estão acompanhando. Eu tô na frente de uns, se não o melhor, um dos melhores cursos preparatórios pra Polícia Civil de São Paulo. De verdade, Diego. analisando o seu material depois que eu adquiri. Não só o material. As excelentes aulas no YouTube também, não tenho o que falar. São ótimas, ótimas aulas. Mas o material seu, da plataforma, não tem coisa igual. Não tem coisa igual. Parabéns mesmo. Muito bom. E, assim, gente, pode aparecer vários... Como que eu posso dizer? Várias dificuldades no meio do caminho, Diego. Várias. Eu mesmo passei por várias. Nessa época que eu parei de estudar, eu me separei da mãe da minha filha. Inclusive, Emily Vitória, um beijo. Pai, te amo muito. E, cara, eu tenho que seguir em frente. Tenho que seguir em frente. Demorou, mas eu coloquei na cabeça. Se é aquilo que eu quero, eu tenho que correr atrás. Tenho que correr atrás. E eu vejo muito falar isso daí na internet e é a verdade. Vencedores não criam desculpas. Eles fazem mesmo com as adversidades. Vencedores não criam desculpas. E o vencedor é aquele perdedor que tentou só mais uma vez. Foi na hora que ele conseguiu. É verdade. E se ele não tentasse mais uma vez? Aí ele seria o perdedor. E a sua história prova isso, né? Porque a sua jornada de trabalho mostrava que era uma adversidade que, para muitos, seria um impedimento para estudar. Sim. E você transformou um ambiente em uma oportunidade de estudar, né? Sim, sim. Você fez daquele problema o ambiente dos seus estudos que o que te aprovou no final do assunto. Sim, é igual a gente comentou no começo do podcast. Passei pelo McDonald's. Mas antes do McDonald's eu trabalhei com meu pai. Trabalho desde os 11 anos no bairro do meu pai, lá no centro de Guarulhos, cara. Eu acho que se a vara da infância e juventude fosse lá, meu pai tá coitado. Mas eu me espelho muito no meu pai. Meu pai é meu herói. Meu pai nunca deixou faltar nada dentro de casa. Nunca passamos necessidade, mas também eu nunca fui um playboy. Trabalhei porque eu via muito meu pai. Meu pai sempre trabalhou. Eu falava, então eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que trabalhar para conquistar as coisas. Por exemplo. Não que ele não me desse nada. Meu pai, minha mãe, minha avó. Minha avó também. Eu morei muito tempo com a minha avó. Não que eles não me dessem nada. Mas eu tinha que correr atrás das minhas coisas. Trabalhar para conquistar. Entendeu? E passando por entregador de LED doméstico. Carregando geladeira nas costas. Lava e seca. Nos anos de 2008, 2007 ali. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Entendeu? Pessoal que trabalhou comigo aí na loja. Um grande abraço aí. A pessoa do Zé, do Márcio. A gente tem contato até hoje. Grandes amigos aí que eu trouxe. E desde a época do cobrador de lotação. Que foi da onde eu comecei a caminhar a minha trajetória. Comecei a caminhar para o meu futuro. Porque dali que eu consegui. Eu não entrei em empresa de ônibus como motorista. Tendo experiência em carteira. Eu dependi de uma carta de referência. De pessoas que eram meus patrões na época. E hoje, hoje eles não tem mais ônibus. Lotação não tem nada. Tem material de construção, depósito. São gigantescos. Vários caminhões. Merecedores. Que trabalhavam demais. Merecedores. E graças a eles que eu consegui essa carta de referência. Que eu fui para motorista. Numa empresa de ônibus. E de lá fui instrutor. Que eu voltei a ser instrutor agora. Que me ajudou a ser aprovado no concurso. No cargo dos sonhos de criança. Sim. De criança. E como é que a galera que te conhece. A família. O pessoal mais próximo. Reagiu quando passou. Como é que foi a reação da família. Não é muito comum. Polícia. Alguns gostam muito. Outros com meio que pé atrás. Como é que foi a sua família. Minha investigação social. Eu tive que comparecer lá no 87DP. Teve uma conversa com o chefe dos investigadores lá. Conversamos e tal. E ele pediu o telefone. E alguns. Alguém que podia falar sobre a minha pessoa. Tal. E eu falei. Eu não vou dar o telefone de casa. Minha mãe. Mas se minha mãe atendesse o telefone, Diego. Mas ia falar que eu já fiz de tudo. Só pra mim não entrar. Minha mãe era da pessoa também. Ela não queria de jeito nenhum. Hoje em dia ela meio que releva. Um dia. Assim que eu fui fazer a prova. Eu entrei em casa. Até eu vi que ela tava perguntando pro meu irmão lá. Que mora ainda com ela. Pesquisa aí. O que que o escrivão faz? Pesquisa aí pra mim. Aí meu irmão falou. Ah faz isso, isso. Mas anda armado ou tal. Falou. Anda. Ele falou. Ué, anda. É polícia. Falou. Nossa. Mas não é perigoso ou tal. A mãe não tem jeito, né? É. A mãe é mãe. Mas assim. Em relação em casa. Minha esposa. Ela sempre me. Sempre me apoiou. Também ela. Tinha um emprego. Hoje ela é. Trabalha por conta. Pessoa jurídica. Trabalhava como. Em escritório. E também a mesma coisa. Me dava maior apoio. O que dava pra imprimir de material. Ela imprimia pra mim. Me dava maior apoio. Nunca me desanimou. Sempre me apoiou. Logo no começo do nosso relacionamento. Antes de casar. A gente passou por uma situação. Grave. Infelizmente ela teve câncer. Teve que fazer tratamento. E meio que. Ficamos ali. Um cuidando do outro. E tal. E vida que seguiu. Graças a Deus. Hoje ela tá bem. Graças a Deus. Não foi aquele câncer de. Cair cabelo. Nem nada. Tal. Ela. Ela ficou super tranquila. Mas. As. Quimioterapia. Radioterapia. Acabava com ela. Tinha que ir e voltar de metrô. De ônibus. Nós morávamos na região lá da Parada de Taipas. E o. O médio. O hospital. O IBCC. IBCC. Alguma coisa assim. Era no Tatuapé. Totalmente do outro lado. Zona leste. Tava praticamente na zona oeste lá. E voltava de metrô. Era complicado. Mas graças a Deus passou. Estamos aí. Essa preparação foi quem mais te apoiou. Sim. Ela. Demais. 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 Me apoiou. Igual eu disse aqui. Ela ficou brava por conta da prova oral. Mas. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Leva lá na cerimônia de pós. Ela vai. Tá tudo certo. Ela. Era. Era pra ela estar aqui. Sim. Mas ela teve que trabalhar hoje. Ah sim. Teve que trabalhar. Ia trazer ela. Ia trazer minha filha. Mas. Sua filha curtiu. Passar. Você tem passado na turiça. Curtiu. Ela viu o distintivo lá. Tal. Falou. Só não tira foto com o distintivo. Você pode pegar. Olhar tudo. Só não tira foto. Porque. Celular. Escola. Treze anos. Periferia. Já viu né. É lá em casa. Eu nasci meu pai já era policial né. E com dois irmãos. Cada um reagia de um jeito. Acho que da minha boca. Acho que quase ninguém soube. Como eu era a polícia. Meu irmão mais velho. O outro. E do meu irmão caçula. Todo mundo sabia. Ele contava pra todo mundo. Então a gente percebia as diferenças assim. Era tipo. Podia ter isso. Só que não era bom ter né. Dependendo de onde você mora. Lá onde eu cresci. No Jardim Perituba. Tinha alguns colegas que se. Eu era muito mais novo. Aquela época. Eu queria só balada. Eu ia pra Broadway. Não sei se eu ouvi falar da Broadway. Não. Era uma danceteria lá perto. Da onde a gente morava. Eu pensava em. Modo de dizer né Ramon. Só o Gandaya né Ramon. Só o Gandaya. Eu fui lembrado. Acordaram o Ramon. Porque Gandaya. É o sobrenome dele. Tinha uns colegas lá. Que se preparava pra polícia civil. E o tal. Infelizmente não conseguiram. Um entrou na PM. Mas não se deu muito bem. Saiu na. Lá na. Na academia da PM. Do. Do pé vermelho né. Não é o que. Fala que tem o barro. O barro branco. E o barro vermelho né. Lá é o barro vermelho. Lá em Perituba. Soldado não se adaptou. E saiu. Outro assumiu na GCM. Depois de um bom tempo. Largou a PC. Mas. Tava meio escondido ali. Meu desejo. Mas depois de um tempo. Falei não. Agora vai. O importante é. Depois que desarquivou. Acabou. Resolvido. Missão cumprida. Missão cumprida. E agora. Quais as expectativas pro futuro aí. Quer seguir na carreira. Ou pensei no futuro. Ir pra alguma outra carreira. Dentro da polícia. Qual que é a sua expectativa. Diego. Minha expectativa. É seguir na carreira. Vou. Entrar na. Na polícia. Vamos ver como é que é. Mas. A minha visão. É fazer o direito. Delta. Ó legal. Bacana. Vai seguir na carreira de polícia. Tentando chegar no topo ali. Sim. A hora que passar. Volta pra contar a história. Vai ter uma segunda parte pra contar. Se Deus quiser. Sim. Porque eu fico naquela. Diego. Eu fico naquela. Ou delta. Ou eu uso o meu. Diploma agora de. De tecnólogo. Pra. Polícia federal. Sim. Mas gente. Eu tô. Mas eu acho que é mais delta. É lá dentro. Você vai saber. Se você quer continuar a carreira da polícia civil. Que é pra polícia federal. Que não vai faltar informação. Pra você ter essa experiência. Depois que você consegue a primeira aprovação. Onde você queria. Confiança não vai faltar mais. É só questão de tempo e estudo mesmo. Sim. Tem jeito. Amigo. Parabéns pela jornada. Obrigado. Sucesso na sua nova carreira. Agora como escrivão da polícia civil. De São Paulo. Obrigado. E o que precisar. A casa é sua agora também. É voltar depois do futuro. Como delegado. Se você quiser. Sim. Vai. Dá aqui uns 5. 7. Não. 5 não. 7 pra mais. Porque é uma graduação de direitos. Às vezes durante a faculdade. Você já estuda pra delegado. Já sai formado. E dali já presta. A experiência com polícia já vai ter. Como escrivão. Sim. Então é só a faculdade que falta. Às vezes já passa de primeira. Sim. Acaba sendo mais rápido que você imagina. Diego. Posso fazer alguns agradecimentos? Claro. Fique à vontade. Diego. Primeiro eu quero. Agradecer a Deus. Que tem me dado. Força. Ter feito. Trilhar no caminho. Do estudo. Perseverar. E nunca desistir. Segundo Nossa Senhora Aparecida. Que sem ela. Acho que eu não teria conseguido. Certo? Agradecer minha esposa. Lidiane Mesquita. Ela me apoiou. Desde o primeiro momento. Ela foi uma virada de chave na minha vida. Ela foi. Agradeço muito a ela. Meu pai e minha mãe. Sempre confiaram em mim. Várias. 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 Coisas que aconteceram aí. Eles nunca. Fecharam a porta para mim. Nunca me deixaram para trás. Sempre me acolheram. Agradeço muito. Tá? Agradecer a sua pessoa. Diego. Que lá atrás. No começo. As suas aulas gratuitas no YouTube. Me fortaleceram demais. Demais. Foram de essenciais. Tá? Outra. Alguns professores aqui. Eu tenho que... Eu não posso deixar de citá-los. Nosso saudoso Farid. Sem ele eu acho que eu não teria conseguido esse português que é... Eu acho difícil. Eu acho difícil o português. Mas indo aqui, indo ali, você consegue pegar os meandros ali. Dá para sair... Se sair bem, né? Saudoso Roberto Fernandes também. Roberto Fernandes. Nosso Tirolipa. Direito Constitucional. E Direitos Humanos. Ele era o cara. Ele era o cara. Ricardo Fernandes. Criminologia. Esse é o polícia. Esse Ricardo Fernandes é o polícia. Todo atrapalhado, mas ele é... Sem palavras. Sem palavras. Doutor Ielo. Doutor Cláudio. Posso falar do outro curso também? Fala. Leandro do Gói. Que eu acho que eu ia ser quase sócio dele lá. De tanto cheque que eu dei dele lá, Diego. Meu Deus do céu. Sério, Diego. Sério. Muito, muito, muito. Tem que agradecer muito. É... E eu quero fechar aí dizendo que... Agradecer o pessoal da loja lá, da FS, tá? Tipo, o Fábio, o Lucas e o Eric. Agradecer o apoio do Bioto também. O Bioto do Nosso por Nosso. Agradecer na pessoa dele. E dizer para um colega meu que também foi apoiado. Ele foi aprovado. Improvado como investigador. Jesus. Jesus, ele... Tem nessa batalha há muito tempo. Torço bastante por ele. Foi aprovado e tal. Teve um problema aí agora no concurso. Vamos ver o que vai desenrolar. Quer dizer para você, ô Jesus. Vai dar certo, cara. Vai dar certo. Não desista. Não desista. Vai dar tudo certo. E... Para os seus alunos. Para quem está na batalha. Para quem, infelizmente, como eu não passou agora em 2023. Porém, eu estou aprovado em 2022. Mas quem não foi aprovado, não desista. Não desista porque uma hora... O seu dia chega. Vai chegar. Vai chegar. Só não desista. Lembra, estude todo dia. Todo dia. Todo dia. O que puder estudar, estuda. Porque concurso público é um degrau. Um dia que você deixa de estudar, você desce. Você desce. Tem podcast aí na internet que fala do... Do... Doutor Amin. Ele é secretário. Não sei se é secretário lá no Rio. Mas ele é delegado de polícia. Ele fala que enquanto ele não estava dormindo... Ou... Dormindo ou trabalhando, ele estava estudando. Estava no banheiro, estava estudando. Estava no carro, estava estudando. Todo momento disponível, ele estava estudando. E hoje, ele é delegado de polícia no Rio de Janeiro. Colheu os frutos. Nunca desistiu. Então, galera, não desista. A hora de vocês vai chegar. Eu acredito nisso. Fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Vai dar certo. Vai dar certo. Isso aí, pessoal. Peguem aí como inspiração a história do Edgar. E aproveitando agora que esse ano de 2024... Promessa, né? Maior cognitivo da história num concurso de polícia civil. 4.000 quintas vagas para os cargos de nível médio. Muito provavelmente os últimos concursos de nível médio. Depois vai acabar. Então, aproveitem para dar esse gás. Porque é a sua grande oportunidade. E depois vai ter concurso, vai. Mas vai demorar. Então, a hora de tentar dar aquele gás. De não parar. De não começar. Só no pós-edital, né? É agora. Pega como inspiração. Vai para cima, né, Edgar? Pessoal, é isso aí. Obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho para mais histórias de sucesso e de motivação como essa do Edgar. Grande abraço. Bom estudar a todos. E até a próxima. Valeu! Valeu!